Nós temos uma responsabilidade inicial com o Gilberto Natalini para plantar 200 mil árvores em São Paulo. Já nestes 12 meses, quantas já foram plantadas em São Paulo? 30 mil. Ainda temos 170 mil árvores para plantar na cidade de São Paulo. Aproveito para pedir à população que queira ajudar, queira contribuir com as mudas e com o plantio que ajude a plantar para nós chegarmos a 200 mil árvores neste primeiro ano. E esse é o esforço comandado pelo Gilberto Natalini, sem detalhes de verde e do meio ambiente. E este pau-Brasil, ao contrário do que vocês poderiam imaginar, podem imaginar, mas hoje ele vai ser oferecido ao povo brasileiro que vive na maior cidade do Brasil, na cidade de São Paulo, aqui eu peço uma salva de pau. Com esse homenagem ao povo, vai florescer mais rápido. Vai durar muito tempo.